Olá a todos! Espero que estejam todos bem. Eu hoje venho aqui fazer um book haul muito rápido. Estou com uma voz desgraçada, como sempre, ultimamente. Mas venho aqui trazer-vos estes livrinhos. Alguns são comprados, foram comprados na Feira do Livro e outros foram ofertas da família, cedências de exemplares, das editoras. Portanto, vamos lá então a isto. Então, vou começar aqui por uma compra que eu fiz o avô Rui, o Senhor do Café, da Dom Quixote. Eu já andava de olho neste livro e quando o vi à venda, por acaso comprei nos CTT, tinha lá o livro à venda e pensei, olha, é desta. Já tenho algumas publicações no Instagram, se quiserem passar por lá. Temos ilustrações muito bonitas. A autora é a Mariana Jones e a ilustrações de Joana Gancho. Espero que tenha um interesse em ler, porque o livro é mesmo muito bonito. Depois, uma compra que fiz na Feira do Livro com a Sopa Marta, de Marta Torrão. Este livro, já contei esta história na biblioteca, já dinamizei esta história lá na biblioteca. Os meninos gostaram muito, fizeram ilustrações. Foi muito engraçado. Depois, também compra da Feira do Livro. Temos, deixa-me mentir, de Claire McIntosh. Um trailer, por acaso já há algum tempo que tinha, porque tenho alguma curiosidade com este livro. Foi uma compra que eu fiz nos Manuseados da Cultura e está aqui em ótimo estado. Depois, eu acho que ainda haveria outro, mas pronto. Depois, na Penguin, também da Feira do Livro, eu trouxe o livro O Elevador, da Filipe Afonso e Cacilva. Eu já li o Se Eu Morrer Amanhã, porque não me estava a lembrar. Adorei. E tenho muita curiosidade com este livro, até porque, algo que parece, já está a ser gravado para cinema ou série. Pois, esta mesmo foi uma compra que eu fiz no Trade Stories. Agora descobri o Trade Stories e está a ser fantástico, porque consegues arranjar, assim, novidades a preços bastante em conta. A Rita Danove, uma autora portuguesa, dizem que é um livro muito bonito. Já acabei de parar a minha estante. Um livro que eu queria muito, eu já partilhei convosco, que eu sou fã dos livros de Fátima Lopes. E este livro veio, como vocês podem ver, o livro está novo. Comprei no Trade Stories também, por um preço simpático. E da editora Planeta, já cá mora. Agora, vamos aos livros que foram oferta das editoras. Temos Joe Nesbo com o Leopardo. Eu vi, há pouco tempo, o Bnec de Neve. Este, penso que seja uma espécie de continuação, talvez. Ou, pelo menos, quando acaba a história do Bnec de Neve, Temos aqui uma continuação do Inspetor, que depois de passar pela situação que foi durante o Bnec de Neve, vai, então, agora passar para uma nova investigação. Temos aqui o Leopardo, que eu quero muito ler. Oferta da Liliana Rodrigues e da editora Euforia, uma escritora portuguesa, que eu também quero muito ler. Esta foi uma assidência da editora. A Liliana, eu penso que... Ou não, não. Pensava que... Ah, sim. A Liliana escreveu, penso que isto será igual para todos os leitores. Caro leitor, enviou isto no meu primeiro romance, com muito carinho. Distorção é um enredo cru e emotivo, que aborda reflexões profundas sobre os límites da obsessão do ser humano. Para te dizer mais algumas coisas. Obrigada pela leitura. Um beijinho, Liliana Rodrigues. Portanto, vai ser, de certeza, uma excelente leitura. Da Leia, um autor que eu gosto muito também. Já li vários livros dele. Tiago Rebelo, com o seu mais recente livro. O passado vem já a seguir. Este foi um livro que me foi gentilmente sentido pela ASA, do grupo Leia. E já li vários, como eu já disse. E pronto, já aqui mora. HarperCollins. Karen Slaughter. Gosto muito desta autora. Depois dessa noite. Uma noite pode mudar a tua vida para sempre. Foi-me cedido gentilmente pela HarperCollins. E eu também gosto muito. Mais um thriller. Agora, da singular. James Cummy. Será assim? Central Park West. Tem uma capa que me parece ser muito apelativa. Uma investigação de homicídio revela ligações mortais entre políticos de topo e a máfia. No primeiro livro de ficção, de James Cummy. Amigo, antigo diretor do FBI. Desculpem lá. Não estou a ler bem a direito. Central Park, de Guillaume Mousseau. Vai ser a minha estreia com este autor. Também um thriller psicológico. De uma rara eficácia. Impossível parar de ler. Diz La Presse. Acho que também vai ser muito bom. Agora, da editora Aficina da Escrita. Descobri este livro de uma autora portuguesa. A Manuela Pereira. E lembra-te. Há coisas que não podem ser esquecidas. E eu acho que isto é também um mistério. E eu estou tão, tão curiosa. Mesmo. E já cá mora. Daniela Steele. Vocês já sabem. Eu tenho aqui vários livros na minha estante da autora. Foi das primeiras autoras que eu comecei a ler, assim, com livros mais para adultos. Foi Daniela Steele e Nora Roberts. De vez em quando saem, assim, estas novidades. E a Bertram teve a gentileza de me enviar. Agora. Também da editora Cultura. Enviaram-me O Som em Mim, da Iris Bravo. Eu já li os três livros que saíram da escritora. Gostei muito. Adoro a escrita da Iris. Tem sempre histórias muito apelativas. Com mensagens muito importantes. E este não vai ser exceção. Quase a acabar. Faina, de Marta Paz Oliveira. Da Gradiva. É um romance. Pelo que me apercebo, é um livro que, é uma história que se passa durante a faida. A pesca. Diz aqui, na semana da grande pesca, uma comunidade pescatória arrasta as redes pelo areal. Pelas técnicas da arte chávega. Contendo que nunca antes tinha visto sair do mar uma cadeira de pinho, uma mala fechada com um eloquete dourado. Um homem, de fato, vivo, ainda buscaria uma grafenola. Portanto, olha, parece-me que vai ser uma ótima livro. Estou curiosa. Depois, dois livros infantis. Este foi uma oferta da minha querida amiga, a Carla Marques. A minha homónima. Ofereceu-me o livro do Salgueiro Maio, o herói do 25 de Abril. A autora é a Wanda Furtado Marques. É uma edição da Câmara Municipal de Castelo de Vide. As cores são lindíssimas. As ilustrações nem se fala. São mesmo muito, muito bonitas. São ilustrações da D.A. que eu já tinha visto aqui. Ah, ilustrações de Ana Mateus. E, olhem, já vai ser a minha leitura para o próximo ano. Para a autora do 25 de Abril. Não é para comemorarmos os 51 anos do 25 de Abril. E, por último, o livro, o mais recente livro de Pedro Fernandes. O nosso radialista, radiofónico, como quiserem chamar, o Pedro Fernandes da RFM. Cada letrou uma história. Foi, mas gentilmente, cedido pela Porta Editora, a quem eu muito agradeço. E já aqui está, para eu ir partilhando. Também tem ilustrações muito bonitas. E, olhem, acho muita piada porque o Pedro está muito bem retratado. Não acham? Pronto. E foi assim as minhas novidades que me chegaram cá à casa. Espero que tenham gostado. Digam-me se já leram algum. Partilhem comigo aquilo que vocês quiserem dizer. E, olhem, eu ando nas limpezas. E, pronto, decidi vir hoje aqui, assim, aparecer só, assim, de fugida. E, pronto, olhem, boas leituras para quem estiver de férias. Boas férias. Tchau. Tchau. Tchau.